Olha, a partir deste momento nós vamos ter o prazer enorme de revelar para vocês o que é considerado um dos maiores e mais completos resorts desse país. Eu diria um dos mais completos do mundo, né? Ibrustá, Praia do Forte, encravado na Praia do Forte, Salvador, Bahia, um dos lugares mais paradisíacos. Agora, muito melhor do que eu ficar falando, é o que a gente vai poder ver daqui pra frente, deste portal pra frente, 632 apartamentos de excelente qualidade, uns 5 estrelas, renomadíssimo, de um grupo que tem 70 anos de tradição, nascido em Palmas de Mallorca, na Espanha, e que traz para o Brasil um dos mais conceituados resorts all inclusive do mundo. Vamos ver, a partir de agora. Vamos lá! Olha, um dos momentos imperdíveis para quando você vem aqui no Ibrustá, com certeza é a gastronomia no restaurante japonês. Na realidade, é todo um conceito do restaurante oriental, né? E você tem aí todo o malabares que o cozinheiro faz, pra quebrar o gelo, e daí pra frente, é ver o que esse pessoal faz. É um delírio. Vamos ver! E estes camarões saltitantes, absolutamente saborosos, junto com aquele polvo, farão parte da felicidade dessa mesa. Não vai ter quem não fique feliz de experimentar uma iguaria dessa aqui. Aqui no Ibrustá. Vamos continuar. Esse legumezinho aqui, na chapa, isso é uma delícia. Com esse camarão, não precisa de mais nada. Vamos lá! E como era de se esperar, no final, uma salva de palmas para o nosso mestre. Parabéns! Vamos continuar. A partir de agora, no Ibrustá. E agora, camarão pela frente. Vamos lá! Olha, este lugar, este resort, que eu acho que é incomparável, nós podíamos ter escolhido inúmeros cenários pra fazer essa entrevista com o Davi Malagelada, que é o gerente geral do hotel, pra nos resumir o que representa o Ibrustá. Resolvemos fazer aqui na natureza, pra mostrar pra vocês que este lugar, independente de todo o investimento que foi feito aqui, 250 milhões de dólares em oito meses, tem aqui também a seu favor um dos lugares mais bonitos do planeta, que é a Praia do Forte. Davi, o que representa o grupo Ibrustá no planeta e aqui no Brasil? O grupo Ibrustá, para quem não conhece, é uma cadeia mallorquina, que é uma das mais grandes no sistema de sol e praia. Nós temos mais de 100 hotéis no mundo. Então, agora, este ano, nós estamos fazendo a penetração dentro aqui do Brasil, com este empreendimento que vai virar o maior resort do Brasil, que quando este finalizado vai ter 1.600 quartos. Nós já tínhamos, começamos a nossa aventura no Brasil, com um avião em Manaus, na Amazonas, e então agora decidimos, devido às grandes vontades do país, empreender esta nova aventura. E esta parceria com a CVC, que eu presumo é o motivo pelo qual estamos aqui mostrando para o nosso público, eu acho que é uma coisa incomparável também, não? Esta parceria, a verdade, é que nós sempre buscamos os parceiros mais grandes e melhores. E a CVC é uma delas. Aqui no Brasil não existe melhor parceiro que a CVC, para acompanhar a nossa operação, onde nós movimentamos muitos hóspedes durante o ano. Hoje são 250 milhões de dólares nessa primeira etapa que foram investidos aqui. E o que eu quero convém lembrar, é assim uma coisa muito importante. A Iberstar é uma empresa familiar de um único dono, Dom Miguel Fluxá. Fluxá. Fluxá, Dom Miguel Fluxá. Essa foto que vocês estão vendo aí de Dom Miguel Fluxá, que esteve aqui no Brasil, na abertura, né, do Iberstar? Afirmativo. Dom Miguel Fluxá estive aqui acompanhando na festa de inauguração que nós fizemos no 92 de junho. São 108 hotéis da mais alta categoria distribuídos no mundo. E a gente vai conhecer alguns deles. E eu quero te agradecer em nome do Feiras e Negócios, da CVC, por ter nos acolhido aqui. E eu estou à sua disposição. Obrigado. Foi um prazer estar com vocês e gostaria que podam desfrutar a sua estadia com nós. Vamos continuar.